Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente zagueiro que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Clube do Remo. Estamos falando de Diego Ivo, 33 anos de idade, que disputou a última Série B pelo CRB e chega para ser mais um Atleta do Leão. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais dessa contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e claro, conhecer e se cadastrar na BET Nacional, Casa de Apostas da FBTV. Galera, na BET Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB, sem clichê o link que está na descrição do vídeo. Beleza? Dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Diego Ivo na última temporada, atual temporada de 2022. Lembrando que ele tem 33 anos de idade, 1,88m e estava jogando pelo CRB. Vamos lá. 22 partidas no ano, 13 delas como titular, nenhum gol marcado, uma assistência. Ganhou 68% dos duelos defensivos, número interessante, acima da média, para um defensor. Normalmente a gente descobre que os zagueiros ficam entre 60%, 65%, passou um pouquinho com 68%. Entretanto, na bola por cima ele não foi bem, né pessoal, 57% de ganho para um zagueiro de 1,88m. Desempenho abaixo da média, a gente cobra também pelo menos 60%, 65%. Então tem que melhorar na bola alta. Retomou o apóstolo de bola em média 8,6 vezes, a cada 90 minutos, número razoável, dentro de uma média ok, para um defensor. 87 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão, para tirar a bola da defesa, bastante rebatida, para um zagueiro. Cometeu 21 faltas, tomou dois cartõezinhos amarelos e foi expulso uma vez o Diego Ivo nessa temporada. Galera do Clube do Remo, conta para mim nos comentários se vocês ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador. Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu preciso falar com vocês sobre o nosso cupom especial lá na Centauro. Galera, com ele, o FBScout10, vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. E tem, por exemplo, uniformes oficiais do Clube do Remo que você pode adquirir com desconto. Também vou deixar o link na descrição, tá bom? Voltando para o Diego Ivo, nessa temporada de 2022. Bem, galera, ele começa o ano pouco atuando pelo CRB, na Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, não estava com muito espaço na equipe alagoana. Depois, na Série B, ele joga praticamente um turno pela equipe. 18 jogos na Série B, alternando entre titular e reserva, não jogou os 90 minutos muitas vezes nessa temporada. Então, a gente pode concluir que ele foi uma peça de elenco dentro de um time que ficou em meio de tabela na última Série B. Então, assim, não viveu uma grande temporada, mas não foi péssimo, não chegou a ficar muito tempo sem entrar em campo. Começou mal, depois teve um pouco de sequência na Série B. Dá para dizer que teve um ano razoável apenas com a camiseta do CRB, tá bom? O jogador e a zagueira não tem muito mistério em relação ao seu posicionamento, função dentro de campo. Mas como é uma tradição em todos os scouts aqui da FBTV, eu chamo na tela para vocês verem comigo o mapa de movimentação, mapa de calor. O jogador, nessa última temporada, a gente consegue perceber facilmente, olhando esse mapinha. Primeiro ponto, que ele é um zagueiro, zagueiro mesmo, tem essa de jogar de lateral, volante, nada disso, mas fica no comando da zaga. Mesmo jogou mais pelo lado esquerdo da defesa. Nessa temporada, claro, pode acabar jogando pela direita, é um jogador experiente, já teve muitos anos aí como profissional. Mas se a gente pegar pelo histórico de 2022, a tendência é que ele atue pelo lado esquerdo da defesa azulina, tá bom? Maravilha, temporada de 2022, disputando o Série B, a gente percebeu que ele teve um ano mais ou menos com a camisa da equipe alagoana. Mas em outras temporadas, jogou com as divisões do futebol brasileiro, esteve jogando no Paissadu recentemente. Não sei se a galera do Clube do Remo vai lembrar. Então vamos lembrar, vamos fazer a retrospectiva dos últimos anos da sua carreira? Chamo na tela, pra vocês verem comigo, pequeno histórico na carreira dos mais quatro temporadas de Diego Ivo, como atleta profissional. Vamos lá, temporada de 2018, jogando pelo maior rival da equipe Paissadu, disputou Série B do Brasileirão. Nessa oportunidade teve talvez uma das suas melhores temporadas na carreira. Foram 43 jogos, 42 como titular, 5 gols marcados e 11,6 nas recuperações da posse de bola, disputando o contexto de Série B do Campeonato Brasileiro, um número bem acima da média, uma boa minutagem, muitos gols marcados. Mas realmente, bom momento que ele viveu, com a camisa do Papão. Em 2019, ele atua um pouco pelo Juventude, depois de chamar a atenção, lá no Paissadu, ele também atua um pouco pelo São Bento. Faz 13 jogos, somando as duas equipes, um ano bem abaixo, 12 como titular, 1 gol marcado, 8,4 nas recuperações. Em 2020, ele atua um pouco pelo Brasil de Pelotas e um pouco pelo Novo Hamburgo, 24 jogos, 23 como titular, 3 gols marcados e mais ou menos a mesma média de 19 e de 22, 8,1 nas recuperações. Em 2021, disputa mais uma Série B, dessa vez pelo CRB, 10 partidos, um ano com pouquíssimos jogos, 9 como titular, 1 gol marcado e uma média bem baixa, 7,3 nas recuperações da posse de bola. Então a gente pega, pessoal, nos últimos 5 anos, 2018 foi uma ótima temporada do Diego Ivo, nos outros anos ele não conseguiu ter muitos minutos pelas equipes que defendeu, mas sempre estando dentro de um contexto de Série B de Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada de Diego Ivo pra reforçar o Clube do Rio? Bem, galera, jogador experiente, eu acho que agrega nesse sentido pro elenco, um zagueiro de força física, um zagueiro bem firme nas divididas, nas interceptações, é um cara que pode agregar no poder de jogo defensivo do Rio, é um cara que tá sempre acostumado a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo não tendo tido um grande desempenho nas últimas edições, eu acho que pro contexto de Série C, que o Clube do Rio é a principal divisão, o principal campeonato que vai ser disputado nessa temporada, ele é um cara que muda o patamar da defesa, mas eu acho que pelo menos pra compor o elenco ali, isso é uma aposta que a gente pode ver com pelo menos bons olhos. Pro Léo é um cara com experiência de Série B, vai chegar pra uma Série C, eu acho que ele ainda tem idade ainda pra poder dar conta do recado, tá bom? Falei a beça, dei minha opinião, agora eu quero saber de você. Torcedor, se gostou, se não gostou dessa contratação, se concorda, se discorda, da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!